CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal A partir de agora, uma sequência de lançamentos para curtir e dançar a todo volume Os Piado Faxinal És morido Faxinal e não tem pra louco Equipe Faxinal Feria o seu coraçãozinho e vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Vem que com ele você tenta comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo pente CD Os Piado Faxinal Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu queria dizer o que eu vou ser Eu falei que eu sou fã na pecuária O menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuária Patrocínio Ed Metal Criação e instalação de estruturas metálicas em geral Trabalhamos também com a instalação de vidros temperados O gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os menino da pecuária Os menino da pecuária CD Os piado fachinal Eu não tenho carro importado Mas arrailo que é do ano Toda suja de barro Tranquilo o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os menino da pecuária Fala comigo Arroba 300 Conta Uma carga de boi De 20 boi Gordo com 20 Arroba Senta que aqui nós tem dinheiro Os menino da pecuária Patrocínio Vento, lavagem a seco e higienização de sofás Colchão, carpetes, tapetes, poltronas, cadeiras e bancos automotivos Quem usa é vaqueiro O original Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Foi cenas de amor É os guri de faxinal e não tem pra louco Equipe faxinal Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo Queria mesmo era me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer Quero ter você 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 Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh O original Mais uma qualidade BG Iago Bala CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Não é nada sem o WM Chama! Sei cê tá beijando com a cabeça em outro lugar Calma, relaxa que eu vou te fazer superar Não vai faltar fogo O love safado, arrepio gostoso Corpo suado O que ele não fez na sua cama Deixa que eu faço Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho É o WM E o Natanzinho E sei que tá beijando com a cabeça em outro lugar Eu disse calma, relaxa que eu vou te fazer superar Eu disse calma, relaxa, vou te fazer superar Mas não vai faltar fogo Vem chorar no meu colinho Chora no meu, no meu colinho, vai, vai, vai É pra tocar no paredão, WM na torrinha, chama, vai, vai É o Natanzinho WM CD, os Piado Faxinal Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar, meia dúzia de cama Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, vai superar, mas vai passar o que eu passei Cê vai chorar, até seu coração secar Cê vai chorar, e lágrima por lágrimas Cê vai chorar, até seu coração secar Cê vai chorar, e lágrima por lágrimas Mais uma qualidade, DJ, Iago Bala Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar, meia dúzia de cama Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, vai superar, mas vai passar o que eu passei Cê vai chorar, até seu coração secar Cê vai chorar, e lágrima por lágrimas Cê vai chorar, até seu coração secar Cê vai chorar, e lágrima por lágrimas E lágrima por lágrimas Estavo Lima, Danny DJ, é o nome dele Diferença É escurido e faxinal, e não tem pra louco Equipe faxinal A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Tô me apelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Pinte É onde o amplificador CD Os Piado Faxinal E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Tô me apelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Pinte Amplifica, bebê DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Toca essa merda, essa bosta CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Quando eu era quebrado Você nem me olhava Passava por mim Até virava cara Com sua galera De mim dava risada Na calça rasgada E no chapéu de espalha Hoje é bota Coru de avestruz Na cabine As amiga dela A boate Que pisca a luz Tá na moda Minha fivela Se quer saber o motivo Que eu tô cheio de fã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Vai passando vida É love até de manhã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Se quer saber o motivo Que eu tô cheio de fã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Vai passando vidro É love até de manhã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Eu tenho dó de rã No toque do beat é ele DJ Kevin Essa merda bosta É rico escarrão Um bate Toca essa merda Essa bosta Quando eu era quebrado Você nem me olhava Passava por mim Até virava cara Com sua galera De mim dava risada Na calça rasgada E do chapéu de palha Hoje é bota Coru de avestruz Na cabine E as amiga dela Na boate Que pisca a luz Tá na moda Minha fivela Se quer saber o motivo Que eu tô cheio de fã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Vai passando vida É love até de manhã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Se quer saber o motivo Que eu tô cheio de fã Não tenho dó de perereca Eu tenho dó de rã Vai passando vidro É love até de manhã Patrocínio Edmetal Criação e instalação De estruturas metálicas em geral Trabalhamos também Com a instalação De vidros temperados Contato 549-9705-7750 Ou 999-31-9032 Segura Peguei o meu chapéu E a minha bota E não fui pra trabalhar São dias de luta Dias de gole Quero ver quem vai me segurar You're right Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu Já foi Essa festinha na fazenda vai CD Os piado faxinal Novinha descendo na 4x4 Welcome to the Mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the Mato Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the Mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the Mato Modão batendo no grave pesado Welcome to the Mato Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça carai Aperta no gatilho DJ Kevin Marco Brasil, filho Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta Dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu Já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque Vou Novinha descendo na 4x4 Welcome to the Mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the Mato Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the Mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the Mato Modão batendo no grave pesado Welcome to the Mato Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da Roça, carai You're right Can I dig it? DJ Kevin G-E-V-O Nós é da roça Caralho Pega nós Tchau CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Vou aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já pega Volta rapariga, sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Se a vitimperadão, papai É som de boletão Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já pega Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Patrocínio Vento, lavagem a seco e higienização de sofás Colchão, carpetes, tapetes, poltronas, cadeiras e bancos automotivos Contrate pelo fone Cinquenta e quatro nove 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 sete oitenta e nove trinta e três CD Os Piado Faxinal Mudou pro lado da minha casa Um vizinho baderneiro Que não respeita nem segunda-feira E a farra come a semana inteira E pra piorar É em uma saveiro Lotada de som Até no bagageiro Outra noite que eu passo em claro Não vou aguentar isso calado Duas da manhã E meu vizinho aqui Bebendo, cantando, moendo Sabe o que é que eu vou fazer Amizade com ele Vai que me chama pra beber Duas da manhã E meu vizinho aqui Bebendo, cantando, moendo E já que o sono foi embora Abre o botão vizinho Eu tô chegando com a cerveja e a viola Chega pra cá dois vizinhos baderneiros Israel e Rodolfo Bebendo, Iago Bala Aqui sim tem qualidade E pra piorar Tem uma saveiro Lotada de som Até no bagageiro Outra noite que eu passo em claro Não vou aguentar isso calado São duas da manhã E meu vizinho aqui Bebendo, cantando, moendo Sabe o que é que eu vou fazer Amizade com ele Vai que me chama pra beber Duas da manhã E meu vizinho aqui Bebendo, cantando, moendo Já que o sono foi embora Abri o portão vizinho Eu tô chegando com a cerveja e a viola Bebendo, cantando, moendo Já que o sono foi embora Abri o portão vizinho Eu tô chegando com a cerveja e a viola Antônio Gabriel Israel e Rodolfo E Curitiba Obrigado pelo carinho Semesta É os guri de faxinal e não tem pra louco Equipe faxinal A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beijando me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Mais uma qualidade Eu não tenho mais votos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu não Eu não Eu passo tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade É o danzinho É pra sofrer no parede É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer com o Natanzinho Eu estou Estou gratuito da mídia Ele só quer te tirar de trepe Não tá nem aí Pro que tu tem no coração CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Eu quero te levar pra beber Um ano centro Vamos para a praia Toma caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento Da sua atenção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros pensando Na gente Que tontos Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele A expulsando ele Logo do coração Atenção Cedês Mariana Divulgações Marcelo Damid O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal Que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros pensando Na gente Que tontos Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco Dá um fora E vai expulsando ele Logo do coração Na pegada De vaqueira Dois meses West case É uma satisfação Cantar esse verso Patrocínio Edmetal Criação e instalação De estruturas metálicas Em geral Trabalhamos também Com a instalação De vidros temperados CD Os Piado Faxinal Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou A hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Hoje eu não achou Hoje eu preparei Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Tá escondida Tá escondida Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei De amor Já passou Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei De amor CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Tá espalhando Que me cancelou Já tá de boa E nem lembra mais Da gente Mas esqueceu Seu beijo Não mente Quando a saudade bate É pra quem Que você corre Quem é a primeira A olhar os meus stories Pra que se enganar Eu sou eu Que você gosta de errar Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Só eu sei Pegar você de jeito Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Só eu sei Pegar você de jeito Para de medir Pro seu desejo Mais uma qualidade Legend Iago Paula Tá espalhando Que me cancelou Já tá de boa E nem lembra mais Da gente Mas esqueceu Seu beijo Não mente Quando a saudade bate É pra mim Que você corre Quem é a primeira A olhar os meus stories Pra que se enganar Eu sou eu Que você gosta de errar Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca E nem esquece meu beijo Só eu sei Pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece o meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece o meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir pro seu desejo Tem gente que quebra a cara sem querer Eu quebro a cara porque gosto É o Natanzinho CD Os Piado Faxinal A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Nasce uma doa pessoa, nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as botas A sua era outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cai E se você ligar E se você ligar O Natanzinho te quer de novo O Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho Você é diferente, atletas diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar, era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar, eu caio de novo É verdadezinho É os guri de fascinal e não tem pra louco Equipe fascinal Não Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Te amo teu vulgo malvadão Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Se você não gosta Te amo teu vulgo malvadão Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão CD, os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Vai, vai, malvado Se você não gostar, a sua namorada gosta Vai, vai, malvado Chama o teu jugo malvadão Vai, vai, malvado Chama o teu jugo malvadão Vai, vai, malvado Chama o teu jugo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu jugo malvadão Vai, vai, malvado Olá, não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira CD, os Piado Faxinal Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Vou ver, vou ver Vou ver a forma de enrolar você Peraí, peraí Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Peraí, peraí Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Vou ver, vou ver Vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo Depois cê se apaixona e eu vou sair comer raro Aí não dá, né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira Mais uma qualidade Legend Iago Paula Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Peraí Peraí Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Peraí 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 Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo Depois cê se apaixona e eu vou sair comer raro Aí não dá, né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira Ah, 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 ah Solta aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho Na rede Lá, 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 lá CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal É putaria toda hora, baile do mano DJ É putaria toda hora, é bacanal, é soca soca É bacanaue, souca, 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 soca, sobre, bacanaue, soca, sobre, bacanaue Brotando a dor dozinga, ou vamos lá pro Elipa Onde a putaria vai rolar Lá, lá-rá, lá-rá-rá Só que a laxera é cada novinha Lá, lá-rá, lá-rá-rá Só que a laxera é cada novinha Vou chamar a Bia do Capão E a Tainara da Bia Formosa Pelas toparem vai ser foda Pelas toparem vai ser foda É bacanal, é soca-soca É bacanal, é soca-soca É bacanal, é soca-soca-soca 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 É bacanal, é soca-soca-soca-soca Brota na doze do Singa Ou vamos lá pro Elipa Onde a putaria vai rolar Lá, lá-rá Só que a laxera é cada novinha Lá, lá-rá, lá-rá Só que a laxera é cada novinha Patrocínio Edmetal Criação e instalação de estruturas metálicas em geral Trabalhamos também com a instalação de vidros temperados Contato 549-9705-7750 O 999-31-9032 100% original Mago dos magos Tá ligado, né? Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu CD Os Piado Faxinal O G.W. tá com a tona e sei que ela tá carente O G.W. tá com a tona e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Pode vir bem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, vem jogando o poxetão Vem jogando o poxetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o pocetão 100% original O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente CD Os Piado Faxinal Os Piado Faxinal Ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem jogando, ela vem jogando